Que falta eu sinto de você, só me depois de ser que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG, vou te liberar pra subir e descer Vida, não te tato, só linda, só que tu mais linda ainda Estou das amigas, sua cidade é a preferida Malvada rotiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar, se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar, e as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar, se é tarde devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar, e as estrelas acompanham a se amar Que falta eu sinto de você, só me depois de ser que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG, vou te liberar pra subir e descer Vida, não te tato, só linda, só que tu mais linda ainda Estou das amigas, sua cidade é a preferida Malvada rotiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar, e as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar, se é tarde devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar, e as estrelas acompanham a se amar Que falta eu sinto de você, só me depois de ser que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG, vou te liberar pra subir e descer Vida, não te tato, só linda, só que tu mais linda ainda Estou das amigas, sua cidade é a preferida Malvada rotiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar, e as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar, se é tarde devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar, e as estrelas acompanham a se amar Que falta eu sinto de você, só me depois de ser que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG, vou te liberar pra subir e descer Vida, não te tato, só linda, só que tu mais linda ainda Estou das amigas, sua cidade é a preferida Malvada rotiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar, e as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar, se é tarde devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar, e as estrelas acompanham a se amar Que falta eu sinto de você, só me depois de ser que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG, vou te liberar pra subir e descer Vida, não te tato, só linda, só que tu mais linda ainda Estou das amigas, sua cidade é a preferida Malvada rotiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar, e as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar, se é tarde devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar, e as estrelas acompanham a se amar Que falta eu sinto de você, só me depois de ser que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG, vou te liberar pra subir e descer Vida, não te tato, só linda, só que tu mais linda ainda Estou das amigas, sua cidade é a preferida Malvada rotiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar, e as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar, se é tarde devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar, e as estrelas acompanham a se amar Que falta eu sinto de você, só me depois de ser que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG, vou te liberar pra subir e descer Vida, não te tato, só linda, só que tu mais linda ainda Estou das amigas, sua cidade é a preferida Malvada rotiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar, e as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se é tarde devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar, e as estrelas acompanham a se amar Que falta eu sinto de você, só me depois de ser que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG, vou te liberar pra subir e descer Vida, não te tato, só linda, só que tu mais linda ainda Estou das amigas, sua cidade é a preferida Malvada rotiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar, e as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se é tarde devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar, e as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vai ser que eu vou aguardar Ah, vai ter que descer